Mas, de facto, aquilo que nós deixámos foi um déficit abaixo de 3%. Não fomos nós que fechámos o orçamento, que controlámos as contas no final do ano, que tomámos a decisão da resolução do Banif com todos os custos e consequências que teve, não foi o nosso governo, foi o governo que nos sucedeu. E é importante que isto se perceba. Aquilo que o governo, na prática, fez, pensou, bom, se 2016 parecer que começa um bocado pior, nós temos a vida facilitada. E esse é que foi o erro. Não defender o legado de 2015 não é o legado do nosso governo, é o legado dos portugueses, porque o governo conseguiu o que conseguiu com o esforço dos portugueses, não foi sozinho. E como é que se pode dizer que está só em causa o passado? Quando, ao mesmo tempo, ouvimos a Comissão Europeia e os parceiros europeus dizer, bom, as sanções são por causa do passado, mas nós só as aplicamos, se vocês não fizerem nada para o presente e para o futuro. E, portanto, o que está realmente em causa, aquilo que está a preocupar a Comissão Europeia, aquilo que está a preocupar os parceiros europeus, é o que está a acontecer agora, é o que esperam que venha a acontecer nos próximos anos. E por isto é que é esta insistência em que apresentem medidas credíveis. Aplausos 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 Aplausos